No começo do ano, ele falava, Anderson, eu vou precisar transmitir você. Mas eu vou colocar você como um ligado na cidade de Grajaú com o padre Adelinho e o padre Fernando. A gente saindo da sala, eu vou sentar, vamos dar uma coisa. O oficial falou, vamos ouvir. Então, vamos novamente com vocês, não. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você aceita ser pago em alguma das nossas paróquias na região da Bahia? Sim, aceito. O senhor está falando para você, então, que seja feita a vontade de Deus. E saindo da igreja, nós temos negros. Obrigado.